A equipe da TV Vitoriosa foi chamada para acompanhar uma ocorrência. Nós estamos aqui às margens da rodovia que dá acesso ao município de Prata e uma situação tanto quanto complicada nós encontramos por aqui. Moradores da região nos chamaram para acompanhar a situação de um senhor, o senhor Ailton Pereira da Silva. Esse senhor vive nesse barraco aqui. Chegou aqui nesse barraco há aproximadamente três meses. A gente percebe que é um barraco todo improvisado, olha, com grades de cama, com portas de guarda-roupa, tábuas já antigas, portas, olha só. É um barraco todo improvisado, coberto de lona aqui também. E olha só a situação entrando aqui nesse barraco. Olha, muita sujeira, restos de comida, mosquitos, roupas. E logo ali está o senhor Ailton, caído no chão, numa situação lamentável, né? O senhor Ailton, segundo os moradores, já passa por essa situação, está doente, segundo os vizinhos aqui, há aproximadamente dois meses. Joselânia, é frequente essa situação aqui do seu Ailton, né? É frequente. Ele vive assim, doente, no chão, sabe? Uma situação muito triste, que você vê, ele está praticamente pôde em vida. Você vê um tanto de mosquito em cima dele. A gente tenta ajudar, mas o que eu posso fazer? A não ser chamar uma reportagem ou um corpo bombeiro para ajudar ele. Ele chega no ar e eles, parece que tem até nojo de atender esse coitado. Mas é um ser humano, gente. É um ser humano, pelo amor de Deus. Isso não é situação para ninguém. Dona Romilda é irmã, acho que não é irmã de sangue, né? É irmã de criação do Ailton. Como que é, dona Romilda? Já faz tempo que ele está nessa situação aqui? Já tem uns cinco anos, mais ou menos. Agora, doente, ruim assim, já tem uns três meses. Nós pelejando para cuidar dele, nós não dá conta também. Chama a ambulância, leva ele para lá, manda ele vir embora. E ele bebe, misturou bebida com coisa e tudo. Aí está aí, mais ruim, só gemendo, chorando. Ele é operador de máquina. Agora só fica aí catando lixo no Eucoponto, fazendo para ele viver. Nesse momento, aproximadamente 10 horas e 30 minutos, moradores aqui da região fizeram uma mobilização para levar o senhor Ailton até Hawaii, já que o corpo de bombeiros foi acionado por volta das 9 horas da manhã. E até então, nenhuma ambulância, nenhuma maca foi disponibilizada para trazer, para vir buscar esse senhor. Então, os moradores já estão correndo aí nesse momento para levá-lo ao Ai do bairro Planalto. Planalto. Estão tentando arrumar a maca lá para tirar ele daqui de dentro. Se não arrumar, nós vamos arrastar ele no lençol e vai levar lá para dentro. Mas eles já falaram que não tem essa maca lá? Você falou que não tem. Está tentando arrumar. A gente ainda lá mesmo, o outro teve que pegar ele no colo e levar lá. Não tem. Está em situação de momento. Olha só, os moradores se mobilizaram, trouxeram o senhor Ailton até Hawaii, aqui do bairro Planalto. E o primeiro posicionamento que eles tiveram é que não tem nenhuma maca nem para retirá-lo aqui da carroceria da caminhonete. Mesmo sem maca, os moradores, os vizinhos e outras pessoas que estão aqui na Hawaii e estão retirando o senhor Ailton aqui do carro e vão levá-lo no cobertor mesmo para receber o atendimento. Ela vai levar lá.